Eu falava ontem com o Eder, né, eu dizia com o Eder, Eder, mais um dos meus sonhos indo aí para a realização, né, com essa eu já, eu brincava e dizia, eu acho que eu já posso ir saindo do sindicato, porque eu já realizei um pouco daquilo que eu sonhava, né, Ademar, e está ficando muito bom, quero aqui agradecer imensamente a todas as pessoas que se envolveram, né, desde o Poder Público, o prefeito Eder, que sempre foi uma pessoa que agora vai branquear os cabelos bastante, né, com duas secretarias aí, né, e realmente eu acho que nós temos que todos se abraçar e ajudar com que as coisas se concretissem, porque eu digo, uma eleição terminou quando passou a eleição, no outro dia as pessoas têm que se unir em prol da nossa comunidade, eu fico tão triste quando vejo as pessoas torcendo que as coisas derem errado, né, parece que o dando errado vê a satisfação das pessoas, né, então isso a gente fica triste, e vê que a obra nossa lá da agricultura familiar, o pavilhão da agricultura familiar está quase ficando pronto, isso com certeza, sim, eu me dá um ânimo muito grande, e saber que nós vamos ter várias famílias que dali vão tirar o seu sustento, né, o seu ganha-pão de todo dia. Tem uma previsão para a inauguração? Eu acredito que no máximo metade do ano aí já está, vai estar se inaugurando a casa lá, e os nossos agricultores poderão estar usufruindo, e a nossa comunidade aí com certeza vão poder estar comprando produtos de procedência, de qualidade, sem feito, né, porque hoje eu fico contente ao mesmo tempo em ver eles ali no módulo da brigada, né, que estão vendendo super bem, estão contentes os nossos feirantes, mas quando dá uma chuva, Adhemar, a gente fica muito triste com isso, e que bom que se podermos antes do inverno entrar para dentro da casa da agricultura familiar, isso vai ser muito bom aí para os nossos agricultores, vão deixar de estar exposto ao frio, ao sol, à chuva, né, O nosso objetivo é esse mesmo, é tentar fortalecer a nossa agricultura, cada vez mais buscar novos produtos, né, e a todo momento tem gente ligando, dizendo que você tem como participar, então isso é bom e mostra que as pessoas estão interessadas aí em ficar lá no meio rural e produzir alimentos.